Boa noite Boa noite O que é pra mim? hein, pai? Para que eu decopiate. Isso aqui eu acho que não dá, não, né? Eu acho que não dá, não. Sei lá. Vou botar aqui, ó. Esperei demais aí. Ficou assim, meu Deus. Ficou assim, meu Deus. Só um player, né? Lógico. A primeira fase, eu não já sabe, né? É possível, cara. Que o ser humanoide sabe aí. A primeira fase, né? Do jogo. Beleza. Eu sei que se eu morrer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou adicionar o segundo player, né? Eu sei que não vai dar para controlar ele e tal, mas eu vou pegar, eu vou adicionar o segundo player e vou na fase de bônus. Mas isso não vai acontecer tão cedo, tá? Que eu estou meio que passar tudo de primeira. Assim, né? Cometer é uma coisa... difícil. Eu vou pegar essa invernão. Deixa eu pegar esse aqui, parar o tempo. Beleza. Vou pegar mais um Yoshi só. Vou pegar esse aqui, então. Já está bem aqui mesmo. E é isso. Vamos passar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para lutear, né? E se tiver gameplay. Não, né? Então, bora. Só dar uma pegada esse pet. Esse aí. O melhor pet só vai aparecer no final do jogo, que é o que paralisa, tá ligado? Aquele dele é gameplay. Agora, esses aqui por enquanto, não, tá ligado? Eu prefiro os fortão. Esses inicial aqui é meio mortadela, tá ligado? Essa aqui é a fase que eu vou pegar o bônus. Esse aqui, como eu estou te falando. Falei no início, o bônus dela é muito forte, tá um início de game, tá ligado? Então, vale a pena aqui só. Beleza. Vamos libertar o carinho aqui, né? Se não me conhece, eu vou pegar. Vou pegar esse aqui também, para aumentar o foguinho. Salve o cara aí. Que besteira. Que merda, cara. Eu já liguei a bomba e a água. Pronto, bateu esse cara aqui. Pronto, deu certo. Esse aqui, jogar aqui. Por isso que é foda jogar com uma bombinha azul, mano. Porque aí, meio que ele não é gameplay direito, não. Não é muito bom, não. Beleza. Dei nada. É isso aí. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, moral, eu estou uns 5 dias sem jogar. Aquele cara ali está prendendo, foi o seguinte, tenho uma ideia aqui, vai ser esse aqui, ó. Pronto, vamos jogar aqui. A gente vai matar aquele dali. Pronto. E vamos pegar ele. O que é, Pedro? Cadê o chip? O chip já comeu? O que é que eu queria? Botinha, botinha é útil para fugir, mano. É bom demais, botinha. Isso é só para isso, né? Essa bocha é. Ah, mano, de novo. Agora eu já chego fudido. Vou pegar esse aqui e quebrar aqui. Broca. Broca. Vou matar e vou pegar o pet antes de sair daqui. E aí, Gabriel? Está bem, Gabriel? Só o fila, Gabriel. Só o fila. Não sei se a sala vai demorar muito, mas se demorar, ninguém luta aí. Eu não vou matar esse Yoshi, não. Eu vou ficar com ele, porque ele é bom, tá ligado? Assim, né? Nessa fase aqui é útil ter uma vida extra, né? Principalmente eu que me mato direto. E aí, Yoshi, tá bem? Vai estar vendo? Ainda bem que eu não fiz aquela porrada de matar o Yoshi, né? Ai, cara. Vai tomar dano de peixe, de novo, minha. Que jogo desgraçado. Ó, que mato ali. Pronto, já quebramos. Quebramos agora foto só aquele Gabiru ali. Tu viu a foto que eu mandei, eu vi, pô? Só não respondi. Como sempre. Eu quase não respondi ninguém, Ficou massa, Gabriel. Ficou legal. Eu recomendo tirar só o nome chat, tá ligado? Não sei se tu botou ali só pra... Como é o nome? Se tu botou ali só pra aparecer de exemplo, mas eu recomendo tirar. Vai ficar top? Vai. Vai ficar top. É lógico, né, mano? O cara tá realmente se dedicando. E eu só tô fazendo live, né? Vou dizer logo um motivo aqui. E o motivo é bem simples, cara. É pra mim não ter que postar o vídeo. O cara dele se não tiver muito é mato. Eu vou ter que matar esse negócio primeiro, antes de pegar o Yoshi. Se não, eu vou entregar essa daqui de novo. Toda vida morreu nessa fase. Ah, mano, olha aí, ó. Carniça. Vou colocar a música Sigma no fundo. Meu Deus, faz isso não. Vai dar com a pirata. Tipo assim, se tu for reaproveitar, tá ligado? O Donate aí não pode não. Faz isso não, mano. Tipo assim, vamos pegar os melhores Donate e postar no YouTube. Ah, Mateu, o Yoshi, eu mereço. Mas o melhor Yoshi vai vir aqui nessa fase que vai ser o que atravessa a parede. Então, ele é mais gameplay. eu não sei qual que morra. Pronto, aprendi. É o Y. Que morra. Eu aprendi, mas eu já achei que é muito bicho. Então, eu matei lá. Oi. Vou jogar aqui. Toma, rapaz. Toma. Como, cara? Eu sou jogador, cara. Já que nunca trouxe mais robóticos, eu vou trazer, amigo. Tenha calma. Já que eu tô focado em fazer uma série diferente, tá ligado? Tipo, jogar todos os jogos do PS2, que são os jogos que me marcou, né, mano? Moral mesmo, vale mais a pena. O Roblox, é porque o Roblox, eu não tenho muita criatividade pra trazer conteúdo pro Roblox, tá ligado? Senão, eu trazia. Tipo assim, dá pra fazer por causa de vídeo, mas tem vontade. Já que tá velho, tô, viado. Mais do que velho. Tem que envelhecer, né, mano? A gente não dá copo, mas é por isso que eu tô falando. Pra tu reaproveitar. Deixa eu dar uma pausa aqui no jogo. Pegar meu almoço. Calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui na live também. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto